Música O prefeito Reinaldo Nogueira fala sobre a nova frota de ônibus para o transporte escolar rural. Conseguimos equacionar o orçamento, porque tem dinheiro do governo do estado nesse projeto também, de separar a linha de transporte normal que trazia os estudantes para ser exclusivo dos estudantes, inclusive com monitor dentro do ônibus. Não só mais conforto, vai ser um transporte mais rápido, ele vai poder ficar mais tempo na escola. Eu acho que contempla aí uma reivindicação já antiga de todos os moradores da zona rural. Esses ônibus acabam integrando aqui as linhas já existentes do município. Além disso, nós também estamos reforçando a empresa local, já tem um compromisso com a prefeitura, de mais 23 ônibus novos até início de agosto. Então eu acredito que a crise que nós passamos um pouco hoje no transporte coletivo vai ser contemplada com esses ônibus que passam a voltar as linhas dentro da área urbana e mais esses novos que devem chegar. Música Prefeitura e SAI lançam projetos de esgotamento sanitário para a zona norte e Itaici. Nós estamos fazendo todo um estudo aí para ampliar a ETM Aralucandelo, estudo concepção na verdade para tratar o esgoto que está chegando hoje, que não consegue tratar, e já um estudo para ampliar essa estação para garantir aí que todo o esgoto que chegue para frente aí ela tenha condições de estar tratando. E também estamos fazendo aí todo um planejamento de rede de esgoto e água para a região de Itaici, Vale das Laranjeiras, Terra, Recanto das Flores, toda aquela região e também para a região norte. Já implantamos água agora recentemente e também fazendo um estudo para a implantação futura do esgoto para a região norte ali, parte das bandeiras, o Crio Campreste Internacional da Viracopo, o Gleba 1 a 10, enfim, todo aquele lado para nós termos aí garantia de que não se lance mais esgoto a céu aberto ou em fossa, que esse esgoto possa correr pelos interceptores e chegar até a estação de tratamento Maralau do Candelo. Nós temos aí já um tratamento de esgoto, não está sendo suficiente para fazer os 100% e nós temos algumas regiões afastadas de chacras que ainda não possuem o afastamento do esgoto. Então já prevendo a implantação de toda essa rede desse afastamento de esgoto e mais o tratamento, nós já estamos buscando aí projetos para estar ampliando aí a capacidade de tratamento do esgoto. Então é isso aí, acredito que o Rio Jundiaí, hoje, quando passa por Indaiatuba e segue à frente, eu posso dizer que ele segue com uma qualidade bem maior do que entrou. Então esse aí é o nosso papel e os investimentos que nós estamos fazendo aí na parte de saneamento da nossa cidade. A Secretaria da Família e do Bem-Estar Social realizou a terceira edição do Desfile de Moda Inclusivo. É um evento muito importante, é o trabalho do Gente Eficiente. A gente sabe o quanto é duro a gente incluir esse pessoal na sociedade e a Prefeitura faz um trabalho muito bonito. Agora nós criamos lá também o Naceja, que vai cuidar das crianças acima de 15 anos. E também lá junto com a Pai, nós também já iniciamos lá uma construção para pessoas que são deficientes, idosas, acabam perdendo pai, mãe, acabam ficando sem ninguém. Então nós estamos lá construindo um espaço para que eles possam receber toda a atenção do poder público e estar incluído dentro da sociedade também. É um trabalho que a Secretaria desenvolve juntamente com todas as entidades que cuidam das pessoas com deficiências para valorizar o trabalho das entidades, valorizar o trabalho que o poder público faz para que juntos nós podemos elevar a autoestima dessas pessoas com deficiências e mostrar para a comunidade que eles realmente fazem parte da nossa comunidade. E juntos nós temos que torná-los cada vez mais felizes, mais participativos e inclusivos. Show com a dupla César e Paulinho marca a inauguração do Boulevard da Secap na cidade de Indaiatuba. São mais de 50 inaugurações até o final do ano e essa foi mais uma promessa, né? Esse boulevard já faz tempo e agora está pronto. Faltam alguns detalhes, mas está pronto e entregue aí para a população aqui de Secap. E vamos para as próximas agora, né? Tem que inaugurar mais coisas aí e fazer com que o Indaiatubano esteja prazer de morar em Indaiatuba. O pessoal são amigos de verdade, né? O pessoal aí que veio aí e falou uma vez que ia dar um show de presente para Indaiatuba e coincidiu com a data de hoje de estarmos inaugurando aí esse lindo boulevard aqui para a Secap. E um belo de um show, né? Música aí de raiz, música sertaneja. Eu acho que o povão curtiu muito. Graças ao prefeitão Reinaldo, a gente devia essa apresentação a ele e foi meio um tipo de presente para a população. Estamos aí para fazer o povo feliz. Inclusive vocês estão com um DVD novo, trazendo mais um pouquinho da música raiz aqui pra gente. Tem várias participações, Chitãozinho e Chororó, Craveiro e Cravinho, Ed e Fábio, Belmonte Amaraí, Inesita Barroso, Sérgio Reis, Johnny Everson tocando viola de coxo. Então ficou um DVD muito bonito, graças a Deus. Eu quero na oportunidade agradecer a você pelo seu trabalho, toda a sua equipe, a toda a população de Indaiatuba, de toda a região. Muito obrigado. Indaiatuba, o Reinaldo, todos os vereadores, vocês de imprensa, são como César e Paulinho. Chique no último. É isso aí, César e Paulinho, aqui no programa Fura Aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho